Nós vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega trazendo aí as primeiras notícias pra gente da polícia. Não, Ana, porque os policiais da terceira delegacia de polícia civil também, ontem, né, depois que foi acionado após um furto que aconteceu aqui entre as agoas no bairro de São Carlos, os policiais foram imediatamente até o local, até essa residência, utilizaram aí o sistema de monitoramento de câmeras dessa residência pra identificar aí os suspeitos. Aí, Ana, conseguiram, né, identificar os suspeitos, as imagens captadas pelas câmeras revelaram os autores sendo um homem de 36 anos e outro de 37, ambos, né, já conhecidos aí nos meios policiais por furto aí de residência. Eles foram até o portão aí de entrada, removeram um pino que mantinha o portão trancado e aí os policiais partiram pra busca aí dos autores e conseguiram prendê-los em flagrante, Ana, no Jardim Planalto aqui em Traslagoas. Eles confessaram o filme, indicaram também uma construção aí que estava abandonada, onde haviam escondidos aí todos os pertences que foram roubados aí da vítima e eles foram imediatamente esconduzidos aí à terceira delegacia de polícia civil aqui de Traslagoas, autuados em flagrante. Só pra gente ter uma ideia, os objetos que foram furtados estavam avaliados em cinco mil reais. Foram apreendidos e restituídos aí à vítima, portanto, uma ação rápida da polícia civil pra identificar aí os autores desse furto, conseguiram identificar, localizá-los e prendê-los e além de prendê-los, conseguiu também recuperar os produtos que foram furtados aí nesta residência. Parabéns aí à ação da polícia que foi ratana.